Astro de BH é o DJ Vitinho do PC Eu sou do morro, eu sou da pista e ela quer se envolver Porque eu sou do crime, eu sou do morro Eu sou da pista e ela quer se envolver Eu sou malado, ela é maladeza Eu sou malado, ela é maladeza É certo que essa piranha Que é a minha da buceta Eu sou malado, ela é maladeza Eu sou malado É hashtag maladeza Eu sou malado, ela é 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 maladeza Por呀 pro trapo Ou andar de peda Aí eu quero ver, cê não quer manchar toda essa rádio Eu sou da morro, eu sou da pista, ela quer se envolver Eu sou do crime, eu sou do morro, eu sou da pista, ela quer se envolver Eu sou malado, ela é maladeza, eu sou malado, ela é maladeza É certo que essa piranha é a vida da buceta Eu sou malado, ela é maladeza, eu sou malado Eu sou malado, ela é maladeza, eu sou do morro, eu sou malado Eu sou malado, ela é maladeza, eu sou malado Eu sou malado, ela é maladeza, eu sou malado Eu sou malado, ela é maladeza, eu sou malado Eu sou malado, ela é maladeza, eu sou malado